A China enfrenta uma forte e visível onda de protestos contra o governo com milhares de manifestantes tomando as ruas das principais cidades do país para pedir o fim da rígida política de tolerância zero contra a Covid-19, estabelecida pelo governo central. Os protestos, inclusive, fizeram as bolsas do mercado financeiro registrarem queda no mundo todo. O Ibovespa Futuro abriu com perdas superiores a 1% nesta segunda-feira, em linha com o movimento observado no pré-mercado dos Estados Unidos e bolsas da Europa, à medida que crescem as manifestações na China devido às restrições da Covid. Uma equipe da BBC filmou os confrontos entre policiais e manifestantes em Xangai, local de um dos protestos. O jornalista britânico Ed Lawrence, da BBC, foi preso e agredido durante os protestos na China na madrugada desta segunda-feira. Pela primeira vez em décadas, milhares de pessoas desafiaram as autoridades chinesas ao protestar nas universidades e nas ruas de grandes cidades, exigindo ser libertadas não apenas de testes em massas e lockdowns incessantes da Covid, mas também da censura estreita e do controle cada vez maior do Partido Comunista sobre todos os aspectos da vida. Os vídeos que circulam pelas redes sociais parecem sugerir que a política rígida de Covid-0 da China inicialmente impediu que equipes de emergência acessassem o local para salvar vítimas de um incêndio, irritando residentes em todo o país que sofrem três anos de vários controles da Covid. As autoridades chinesas negam, no entanto, que as regras de lockdown tenham prejudicado os esforços de resgate, insistindo que os moradores não estavam trancados em suas casas ou no prédio e poderiam ter saído. Nesta segunda-feira, havia uma grande presença policial no principal local de protesto em Xangai, onde barreiras também foram erguidas. Segundo relatos nas redes sociais, a polícia está detendo qualquer um que passe pelo local e tire fotos e está forçando as pessoas a deletar as imagens para não serem presas.